Lindo E eu me sinto enfeitiçada Yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada É menino bonito E então quer olhar você Depois ir embora Ah, sem dizer o porquê Eu sou cigana Ah, basta olhar pra você E eu me sinto enfeitiçada Yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Ah, menino bonito E então quer olhar você E eu me sinto enfeitiçada E eu me sinto enfeitiçada Música Basta olhar pra você E eu me sinto enfeitiçada E eu me sinto enfeitiçada E eu me sinto enfeitiçada